Fala galera, vamos começar o vídeo hoje na estrada, indo para o destino que vocês escolheram. A gente parou aqui numa cidadezinha pequenininha chamada Soajo e ela tem uma coisa muito curiosa, a gente vai mostrar para vocês agora. Será? Será uma cidade mal assombrada? Vamos ver? E hoje estamos com grandes companhias aqui com os nossos amigos Daniel, Luziane e a Nina. A gente está num momento agora muito tenso desse passeio que vocês escolheram. Cara, olha isso. Mostra aqui, Luziane. Aqui neste lugar, há 500 anos atrás, há muitos e muitos anos, várias décadas, sabe o que aconteceu aqui, gente? Muita gente morreu aqui. Muita gente, isso aqui era uma plantação de milho, muita gente morreu e eles usavam aqui, cada covil desse aqui tem mais de 150 corpos. Isso é verdade? Claro que não. Agora a gente vai contar a historinha bonitinha que a dona Luziane vai contar para vocês. Tudo mentira essa história do Ítalo, gente. Na verdade, isso aqui são espigueiros. Eles têm essa forma de mausoléu, realmente parece uma coisa assim meio macabra, mas eles eram utilizados e alguns ainda são utilizados na secagem do milho. Eles são construídos elevados e eles têm uma base em forma de cogumelo, que é para justamente os roedores não conseguirem subir. Na lateral deles, eles têm entradas de ar, que é para justamente o ar circular e fazer a secagem do milho. E em cima tem a cruz, que é justamente mostrando a devoção deles e o pedido para proteger a colheita deles. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E qual versão vocês preferem? A minha ou da Lohane? A água com açúcar ou assustadora? E agora vamos seguir viagem rumo ao Gerês. A água com açúcar ou assustadora? E agora vamos chegar aqui na primeira cachoeira, Portela do Homem o nome dela. E ela fica bem na divisa de Portugal com Espanha. Então aqui eu estou legal, mas se eu cruzar aqui essa fronteira, eu fico legal. E essa fronteira aqui, gente, ela funcionou até 89 e hoje está desativada, mas ainda tem a limitação aqui ainda, né? Olha, a Lohane agora está legal. Lohane, dá uma pisada aí na Espanha. Está só o pezinho. Para não falar que você não foi na Espanha, olha. E aí, Lohane, qual o nível de dificuldade dessa cachoeira aí? Para trazer os cachorros é nível 5, gente, é bem difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, papai. Vamos lá. Se a água está gelada, está gelada, Lohane? Está um pouquinho gelada, mas aqui, olha, não tem moleza não. Viagem animal é na alegria e na tristeza, na água quente e na água fria. Vamos embora. Vamos lá. Tá quentinha, tá quentinha Cara, essa cachoeira realmente é linda Muito obrigado a todos que indicaram ela pra gente É muito linda mesmo, água transparente E dá uma revigorada na alma nessa água gelada Infelizmente vamos ter mudanças de plano A cachoeira realmente é maravilhosa Mas pra trazer os cachorros não foi nada legal A gente não tá achando justo sacrificar eles É muita pedra, a água tá muito gelada Realmente era um passeio pra fazer eu e o Ítalo Porque com os cachorros não deu Vamos pra praia fluvial que lá os cachorros vão poder se divertir E a gente acabou mudando o roteiro, o que a gente sempre diz sobre viajar com cachorros A gente tem que se adaptar Então assim, a gente queria muito ter ido nas cachoeiras Mas ia ser muito sacrifício pra eles Então a gente acabou descobrindo essa praia aqui Porque é uma praia de rio, é bem legal E aqui vai ser mais legal pra gente se divertir com eles E aí, papai, muito bem, garoto Papai, tá nadando ainda, papai? Olha, patinha Vem, pingo Vem, 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 vem Vem, vem Eu sou campeão mundial de natação no rio Olha o pingo, tá? Vem, papai Ai, ai, nada como uma esposa boa que rema pro marido Reme, Lorraine Reme, Lorraine Reme mais Eu e o papai estamos aqui, ó Tá, papai? E aí, o que que vocês acharam? Gostaram do Gerês? Ótimo Maravilhoso Recomendo pro pessoal que tá assistindo Muito boa a escolha do pessoal, então Aí, galera Tá vendo aí? Mais um seguidores do Gerês também E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever Deixar seu comentário Deixar sua curtida E até a próxima Valeu Tchau Tchau